Olá pessoal, bem-vindos aqui ao meu novo curso, o curso de Bootstrap. Enquanto vocês escutam os passarinhos cantando ali fora, não sei se vocês estão escutando ou não, então eu estou iniciando aqui meu novo curso, já chegando a quase 7 mil videoaulas. Esse curso aqui então é um pedido dos alunos, já vinham me cobrando. Então o que é pessoal? Eu já estou direto aqui no site, getbootstrap.com, para a gente não perder tempo, então, como ele está dizendo, então o Bootstrap é o mais popular framework HTML, CSS e JavaScript para desenvolvimento aqui de projetos responsivos focados em dispositivos móveis para web. Que coisa boa, né? Então tem inclusive aqui, já tem aqui o, diretamente aqui, o botãozinho para você fazer o download do Bootstrap. Está atualmente na versão 3.3.7, como vocês podem ver. Mas antes de a gente partir para o download, partir para o primeiro exemplo, eu queria até mostrar aqui para vocês, veja o que ele está falando aqui, o mais popular framework HTML, CSS e JavaScript. Veja que se tu for olhar o meu site, informaticom.com.br, você vai ver que eu já fiz aqui cursos envolvendo HTML, JavaScript, CSS, por exemplo, esse aqui é o curso de HTML5. Inclusive, esses cursos aqui que eu fiz, o ideal, eles são meio que pré-requisitos, né? O ideal seria você ter esses cursos, ou então você, pelo menos, já conhecer um pouquinho de HTML. Essa aula aqui eu fiz, inclusive, lá no Cabo Verde. Agora eu vi essa imagem, eu lembrei que estava lá em Cabo Verde gravando. Então, pessoal, eu já fiz curso envolvendo HTML, HTML5. Esse aqui é um curso de HTML, JavaScript que eu fiz, foi o primeiro curso aqui que eu fiz, né? Inclusive, usei isso aqui em todos os meus cursos de Java para web, por exemplo, esse aqui é o Java para web 4. Tudo aqui eu trabalhei com HTML, com JavaScript, com CSS, foi muito legal. Todos os meus cursos aqui, se for olhar aqui na direita, na esquerda aqui, todos os meus cursos de PHP e Java para web, tudo aqui, PHP, PHP carinho de compras, tudo isso aqui a gente acabou trabalhando aí com HTML, JavaScript, CSS. Então, agora, então, a gente vai melhorar. Vamos dar um passo adiante aqui trabalhando com o Bootstrap, então, que é um framework fantástico para você deixar aqui os teus projetos responsivos, com um design mais legal, mais bonito, de uma forma mais simples, mais fácil de ser projetado, tá certo? Falando em ser projetado, né? Que nem ele está dizendo aqui, então, projetado para qualquer um, né? Em qualquer lugar, né? Inclusive, você já aproveita aí e aprende um pouquinho de inglês, né? Com tudo que tem aqui. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal? Bootstrap torna o desenvolvimento front-end web mais rápido e mais fácil, como ele está dizendo aqui para vocês. Ele é feito para pessoas de todos os níveis e dispositivos de qualquer forma ou tamanho. Então, isso aqui realmente é muito interessante. Aqui embaixo tem algumas informações que são importantes nessa primeira aula aqui para vocês. Está falando aqui, então, dos pré-processadores. Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal, que o Bootstrap, ele usa o CSS tradicional, tá certo? Ou seja, aquele teu conhecimento que você tem de CSS é o que ele usa, só que o seu código fonte utiliza os pré-processadores aqui populares, que é o LES e o SES. Então, aqui ele está dizendo que você pode estar começando a desenvolver rapidamente o seu CSS pré-compilado. Ou você pode até mesmo construir o seu próprio código fonte, que nem ele fala ali, tá ok, pessoal? Mais alguma coisinha aqui para vocês? Um framework qualquer dispositivo. Então, o que ele está dizendo aqui, é fácil e eficiente. O Bootstrap adapta seus projetos web com um simples código de celulares para tablets e para desktops através de média queries CSS, tá ok? Então, opa, cliquei sem querer aqui no botãozinho. O que mais que nós temos aqui? Veja que eu, na verdade, estou aqui meio que traduzindo aqui para vocês muitos recursos. Com o Bootstrap você tem uma extensa e ótima documentação para elementos HTML comuns. Dezenas de componentes CSS e HTML personalizados em incríveis plugins jQuery. Inclusive, ele usa o jQuery, tá pessoal? Aqui em cima nós vamos ter mais opções que eu quero estar mostrando para vocês. O que mais que ele está dizendo aqui? Bootstrap, então, ele tem código aberto. Estou informando aqui. Ele é hospedado, desenvolvido e gerenciado pelo GitHub. Então, realmente, é um projeto fantástico esse. Inclusive, aqui embaixo nós temos aqui, ó, criado com o Bootstrap. Então, está dizendo, então, que criado com o Bootstrap. Então, milhares aqui de sites incríveis estão sendo criados com o Bootstrap. Você pode estar vendo aqui as referências, que eles são exemplos aqui. Você pode estar explorando alguns favoritos deles aqui, tá certo, pessoal? Então, beleza. Aqui está uma pequena introduçãozinha mesmo. Isso aqui é a página inicial. Podemos ir diretamente aqui para o Get Start. Então, aqui, onde você já pode, nesse nosso ponto de partida, né? Você pode estar vindo aqui para baixar. Tem outras informações aqui importantes para vocês, tá ok? Veja, pessoal, que eu estou praticamente, eu estou só fazendo, só estou falando para vocês o que ele está dizendo no próprio site. Mas, às vezes, os alunos, por estarem em inglês, ou, às vezes, só olherem, às vezes, não conseguem entender. Se tem alguém falando, parece que fica mais fácil. Isso é o que eu percebo aí. Então, por isso que eu já estou falando aqui exatamente direto da fonte, né? Eu poderia ter criado um slide para falar para vocês. Não, vamos direto na fonte para você saber de onde que eu estou tirando essas informações, tá ok? Mais algumas informações aqui para vocês, então, sobre o download. Então, está na versão 3.3.7. Então, ele possibilita, então, algumas maneiras para usar, cada uma de frente, dependendo do seu nível de conhecimento, tá ok? Mas é muito legal. Então, nós temos aqui o Bootstrap aqui, que é o CSS, JavaScript e fontes compilados e minificados, tá ok? Então, você pode estar trabalhando com ele aqui. Nós temos aqui, então, o código fonte, certo? E nós temos aqui o SAS. Que esse cara aqui, ele facilita a inserção de projetos em reis e tudo mais, ok? Então, no nosso caso, a gente vai trabalhando com, vai estar trabalhando aqui com o primeiro mesmo, ok? Aqui embaixo, nós temos o Bootstrap CDN. O que ele faz? Esse pessoal aqui, dessa Max CDN, eles fornecem de forma, então, simples e fácil e online para você ter acesso aqui através desses links. Ou seja, você pode estar usando o Bootstrap através de links, você não precisa fazer o download do Bootstrap na tua máquina, criar uma pastinha. Não, pode simplesmente usar esses links aqui e você automaticamente estará trabalhando com o CSS. Então, é uma possibilidade, né? Você pode estar fazendo, você vai vir aqui, dar um copy e já vai para o Clipboards e você pode estar utilizando eles à vontade, tá ok? Bom, eu já trabalhei bastante com o CDN, certo? E também trabalhei bastante com o download. Aqui tem algumas opções a mais, aqui. Você também pode instalar e manuzar o LESS através do Bower. Na verdade, pessoal, sendo bem franco para vocês, eu nunca utilizei esses caras aqui embaixo, né? Então, tem aqui as opções, aqui você está lá com esse NPM, instalação com o Composer, certo? Então, tem algumas opções aqui embaixo, você pode estar verificando, tá ok? Aqui embaixo, inclusive, tem algumas informações que são importantes para você entender, né? Então, o que está incluso? O que está incluso? Então, o Bootstrap está disponível para download de duas formas, no qual você encontrará os seguintes diretórios e arquivos, agrupando logicamente recursos comuns e fornecendo ambas as variações compiladas e minificadas, tá ok? Então, eu tenho aqui algumas informações aqui. Nós temos aqui o Bootstrap pré-compilado, onde ele tem aqui toda a estrutura aqui de diretórios que você pode estar visualizando aqui, tá certo? Ainda temos aqui embaixo também o Bootstrap com o código fonte, certo? Tem aqui a parte que você pode estar compilando aqui, instalando o Grunt aqui. Na verdade, isso aqui eu nunca fiz, tá? Estou sendo bem franco para vocês, realmente eu nunca fiz. Mas vamos lá para o que importa. Nós temos aqui embaixo aqui, já o nosso primeiro exemplo, né? Esse aqui, na verdade, é um modelo bem básico, né? DHTML, você pode estar pegando esse código, você pode estar executando, né? Com isso, você pode estar personalizando todos os exemplos deles, adaptando para atender as suas necessidades, que nem ele está dizendo aqui, tá certo? Então, aqui é um exemplo simples aqui. Você pode estar simplesmente copiando esse exemplo aqui, pessoal. Claro, aí nesse caso tem que baixar o Bootstrap, por quê? Porque veja que ele está usando aqui o script de uma pastinha, ou seja, nesse caso você tem que baixar ele. Veja que só que ele usa o jQuery, certo? Por quê? Porque o Bootstrap, ele precisa, ó, jQuery, está dizendo aqui, ó, jQuery, então, ele é necessário para você estar trabalhando aqui com o Bootstrap. Então, você tem que trabalhar com o jQuery. Então, quem já trabalhou com jQuery, quem já programa em jQuery, você tem que saber que o Bootstrap, ele usa o jQuery, tá ok? Então, é muito legal, aqueles recursos legais que ele tem, ele usa o jQuery, ok? Aqui embaixo nós temos outros exemplos. Pessoal, nós vamos depois estar implementando isso aqui, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai estar implementando. Aqui nós temos alguns exemplos. Pessoal, esses exemplos, você pode, inclusive, fazer o download deles, ó. Se você clicar aqui, você faz um download de todos esses exemplos. Clicamos aqui, ele faz o download, ó, já está fazendo aqui o download, já tinha feito, inclusive. Pode abrir eles e estar trabalhando eles normal. Então, realmente, é muito interessante. Aqui tem a comunidade, aqui tem mais algumas informações como que ele funciona. É muito interessante. Bom, daqui para frente a gente vai estar implementando, trabalhando aí a programação e vai ficar mais fácil de eu se estar entendendo. Antes de finalizar esta aula, eu só queria dizer, então, que nós temos que, o custo mais aqui, esse cara aqui é legal porque se pode, traduzido para o português, é personalizar. Tu pode fazer o quê? Tu pode estar personalizando os componentes, variáveis, less plugins, jQuery, Bootstrap, obtendo, dessa forma, uma versão estilizada, né, personalizada para o que você quer. Então, aqui embaixo, por exemplo, você pode vir aqui, ó, e configurar, ó, tudo que você quiser alterar, né. Você que já trabalha com Bootstrap, na verdade, ah, tu já, tu já tem maior conhecimento, vai dizer, não, eu vou usar aqui, ó, paginação, né, se eu não vou usar alguma coisa assim, ah, não vou estar usando carousel, aquele efeito lá das imagens. Tu pode desmarcar aqui e ele vai criar uma versão somente do que você está, do que você utiliza. Então, jQuery, plugins, jQuery, ah, não vou trabalhar com modals, então, tu pode desmarcar ele, lembrando que isso aqui já é uma coisinha um pouquinho mais avançada, que é as variáveis, less aqui, né, tu pode estar modificando aqui os valores delas, ao tamanho, a tipografia, por exemplo, né, pode estar modificando aqui, eu quero que, na tipografia para fonte, size e base, que é 400, posso mudar para 16, então, posso mudar aqui a fonte. Então, quando você importar esse Bootstrap aqui, personalizado, ele vai trazer, então, conforme o que você personalizou. E lembrando que isso aqui já exige um pouquinho mais de conhecimento, para tabelas, para botões, né, qual que é a borda default, essa cor aqui e assim por diante. Muito interessante isso aqui, tá, pessoal, pode estar personalizando como você quiser. Depois que você personalizou, você compila e faz o download dessa versão personalizada, tá ok? Então, pessoal, o que nós vamos fazer? No nosso caso aqui, a gente vai começar aqui pelo começo, né, temos que download do Bootstrap, ó. Então, vamos fazer o download do Bootstrap, certo? Então, ele, automaticamente, ele cai aqui. Temos que, vamos baixar esse cara aqui, ó, que é o Bootstrap aqui, propriamente dito. Ó, veja que ele já está fazendo aqui o download dele. Você dando dois cliques nele, ele já vai estar vendo aqui, então, a distribuição aqui, os arquivos. Aqui, ó. Então, nós temos aqui o JavaScript, certo? Nós temos aqui fontes, nós temos aqui o CSS, tá ok? É isso aqui, pessoal. Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai dar continuidade. Um grande abraço, até mais e tchau!